Diferente do Nordeste Mineiro, a movimentação em Governador Valadares faz fraca, né? Apesar de ser feriado, tem gente trabalhando desde cedo em Governador Valadares. É, eu tô desde cedo na rua, saí de casa às 5h30. Nossa equipe conversou com uma advogada trabalhista sobre algumas regras específicas para o funcionamento dos serviços no feriado. E a reportagem tá aqui, pode balançar. Ruas vazias, lojas fechadas. Situação atípica na região central de Governador Valadares. No feriado desta quarta-feira, por ocasião do Dia do Trabalhador, só funcionam os serviços essenciais. Um exemplo é essa farmácia. A advogada especialista em direito trabalhista explica algumas regras a respeito das obrigações para o cumprimento de expediente nos feriados. Quando o trabalhador é convocado para trabalhar no feriado civil ou religioso, ou ele recebe a sua remuneração em dobro daquele dia, ou ele pode ter uma folga compensatória. Mas aí o empregador tem que observar o que está escrito no acordo ou na convenção coletiva. Mas toda regra é exceção, porque tem trabalhadores que trabalham em jornada 12 por 36. E nessa jornada, o empregador não é obrigado a pagar mais nada para aquele funcionário, porque aquele funcionário já tem uma compensação automática de 36 horas. Serviços essenciais são atividades de interesse público que devem funcionar para garantir a saúde, alimentação e segurança da população, como hospitais, transporte coletivo e prestadores de serviços. De acordo com a especialista, estes funcionários, ao serem contratados, já estão cientes que poderão ser escalados para trabalharem no feriado. Quando o empregado começa a atuar naquela função, ele já está ciente desde o início que aquela função que ele exerce é uma função exercial. Então ele pode ser convocado tanto em feriados quanto trabalha aos domingos. E ele está ciente que se ele faltar, ele vai ter o desconto do salário dele daquele dia. E ele vai ter o desconto do salário dele daquele dia.